E som alto incomoda, né? A gente pode até não perceber, mas quando se fica exposto à barulheira, o nosso estado de espírito, ânimo, paciência mudam completamente. E pra pior, é tão ruim que pode levar a problemas de saúde, sabia? É, por isso uma campanha do AMI em Prudente quer alertar pacientes e funcionários do hospital sobre os perigos de ambientes muito barulhentos. Dá pra dizer que esse barulho é ensurdecedor, né? O som que sai de uma obra não é nem um pouco agradável, assim como o do trânsito. Em alguns casos, chega a irritar até a pessoa mais calma. Por falar em calma, esse aqui deveria ser um ambiente que transmitisse essa sensação. Mas quando lota, fica difícil controlar a barulheira. Como se trata de uma unidade de saúde, incomoda, viu? Dá estresse, né? Aí fica aquela ansiedade, fica estressada. É muito barulho mesmo. Eu acho que lugar que nem esse tem que ser mais silêncio. Uma campanha do Ambulatório Médico de Especialidades em Presidente Prudente quer alertar os pacientes e funcionários sobre os riscos da perturbação sonora. Com a ajuda desse aparelho, o decibelímetro foi constatado que o áudio, em horários mais críticos, é bastante prejudicial. A Fernanda, que trabalha na recepção, sabe bem como esse som, direto nos ouvidos, faz mal. Esse ruído, ao longo do dia, acaba se tornando mais estressante pra gente que trabalha o dia inteiro. Pra se ter ideia, esse pico de 90 decibéis que foram medidos aqui no AMI, significam o dobro do que é preconizado para uma unidade de saúde. Esse volume tão alto não só incomoda, como também pode ser a causa de vários problemas de saúde. O excesso de ruído pode causar hipertensão, gastrite e pode até ter abalo da saúde mental. Então aí já podem vir consequências mais graves, né? Doenças mais sérias, infarto, riscos de infecções, tudo isso vai aumentando. Daí o objetivo da campanha do silêncio. Com tanto barulho como o de telefones, campainhas, movimentação, não custa nada moderar na voz. A gente precisa que as pessoas entendam a importância do silêncio, a importância de manter o ambiente equilibrado, calmo, que isso faz bem pra recuperação dos pacientes, né? E pros trabalhadores aqui, né? Aumenta a concentração, aumenta a produtividade. Não que isso vá reduzir a zero o som dentro da unidade, mas com um pouquinho mais de silêncio, os ouvidos e o estado de espírito agradecem. Seria muito melhor ficar bem mais tranquilo, botar, de repente, até uma música clássica, aí você vai muito mais tranquila pro médico.